As marcas estão no rosto de Dona Efigênia. No último sábado, ela estava na companhia do marido do filho, quando tropeçou em uma tampa no passeio e caiu. Dos ferimentos, ela está se recuperando, mas a tensão permanece. Ia descendo e eu não sei se eu tropecei, se eu pisei na lata, né? Quando eu levei aquelas coisas que eu senti que eu estava fora de ar, eu estava do outro lado. Por sorte, Dona Efigênia não sofreu traumas internos. Ela está tomando remédios e terá que ter calma até se livrar dos hematomas. Então, a pessoa que vê assim ou que leva um acidente conforme eu levei, tem de comunicar para evitar que um maior igual a eu, outros mais, se cair, talvez não causa tanto dano, né? Mas se cair uma criança, ela não tem condição nem, do jeito que eu caí aqui, acho que ela não tem condição nem levantar mais do chão. Os exames, diz o médico que a chapa da testa não deu nada, né? Por mais foi o abalo do, como diz, o toque do chão mesmo, né? O problema com tampas soltas não se restringe à rua dos ferroviários no bairro Esplanada. Para quem já levou um susto, Dona Efigênia destaca que prestará mais atenção da próxima vez. Porém, a população deve ficar mais atenta com a situação dos passeios, já que um tombo como este poderia ter consequências mais sérias. Porque às vezes lá vai assim, descuidada, né? Então, uma hora, você vai para o lado, você sabe, né? Daquele lugar ali, você tem que prestar mais atenção. É bom que, graças a Deus, nunca tomei um tombo desse. Eu primeiro, 73 anos, fui o primeiro e espero que seja o último. O marido de Dona Efigênia mostra o local onde aconteceu o acidente. Aparentemente, ele é inofensivo. Aí chega aqui, pisou nessa tampa que desligiu, a tampa afundou com ela e ela acabou caindo, machucou um lado do rosto, machucou a cabeça, tá com os joelhos tão machucados, os tonuzelos. Fui, precisou levar no hospital. Chega no hospital, só da dor, não quis atender, que não tinha tropeia disso. Aí mandou para o hospital, lá de lugar vazio, aí levei lá, lá que ela foi atendida. Seu Raimundo já solicitou vistoria no local e espera que providências sejam tomadas antes que outros acidentes aconteçam. Hoje aquela senhora de 65 anos caiu primeiro que a minha esposa aqui machucou os joelhos. E eles vão tomar a providência, não sabem qual é que é o responsável, não parece. O senhor está confiante agora que possa resolver esse problema? Eu estou confiante que pode, que depois, se não deixar matar um primeiro aqui, fica mais difícil, né? Ele vai acabar morrendo. Eu podia até entrar na justiça, se eu quisesse entrar na justiça por conta disso aqui. Mas, em todos os casos, eu não deixei, deixei nas mãos de Deus, porque Deus sabe o que faz, né?